Vamos lá gente, ainda bem que a Terra busca na minha casa, vai buscar em casa o computador, a transportadora vai vir buscar, gostei disso, eu achei que eu tinha que sair lá no correio, levar, não sei o que, achei bacana esse tipo de serviço Eu vou comprar mais na internet, ontem eu vacilei cara, eu comprei uma garrafinha de fazer caminhada e tinha um Whey Protein lá, um Whey Protein né, baratinho, só pra às vezes você tá de madrugada com fome né, aí pra você não comer com esse trem pesado, toma um shakezinho lá, você enche Que rapidão, 60 reais, 100% Whey Aí, é, eu comprei, botei o endereço e não coloquei a quadra e o lote mano Trem voltou cara, ô que saco mano Trem voltou pra loja Agora eu não entendi na Amazon cara, o meu endereço tá certinho na Amazon lá e não dá certo, toda compra que eu faço lá volta Que carro é esse que o borrachudo tá dando? Ah, eu tava na frente, quero nem saber Olha o tempo, milésimos de diferença Nossa, eu vou fazer o Mustangão desse aí gente, brabíssimo, brabíssimo, vou fazer hoje Rapaz, que diabo que esse computador tá desligando e ligando Eu comprei esse computador meu, ele não tem saída 3.0 USB, sabe? Aí eu comprei um cabo, um cabo, eu comprei uma placa PCI Express 3.0 Porque assim a minha placa de captura de vídeo funciona né, pra gravar Ele tá piscando a tela velho Nossa, escorregando demais, nem tava molhado Ah mano, pô, os cara tá falando que meu PC só chegando que vem Ué, 20 dias gente, pra chegar né, não é 70 não A questão é jogando praga Estou no site da Terabyte de 5 e 5 minutos pra ver se tem alguma atualização Opa, valeu aí alguém, alguém eu leio o nome Quem dirige não pode ler o chat Hoje eu saí no Twitter da Twitch Brasil Um clipezinho que eles fizeram o Muka lá E ô gente Aí a Twitch Brasil me segue no Instagram Só falta falar Ué, Muka, você não posta nada Não, aqui não tem nada pra tirar foto Tanto tirar foto ali no meio das vacas né Aqui só tem vaca Vaca, galinha Tem uma fazendinha de cabrito ali velho Pode Nossa, o povo aqui gosta de carne de bode cara Meu Deus do céu Uma vez eu fui na casa da minha tia Olha a tia, a senhora fez cozida, eu gosto de carne cozida Eu peguei e enchi né Nossa Caraca tia, essa carne aqui Exótica né Pra não falar aqui Ah, é de bode Uh, de bode Meu filho, carne de bode é deliciosa Isso aí é um remédio nessa vida Tudo pra minha tia que eu boto na boca é remédio Tudo É a avó do Jorel minha tia viu gente Pra quem não conhece Eu já falei sobre ela Gente Dojão 2008 Brabo Depois eu tenho que atualizar ele aí Porque Eu vi que a galera tá usando umas peças diferentes nesse carro aqui Vou dar mexida nele depois Eu tô bom Ô Christian Bora Nossa, essa pista aqui é louca Um já era ali ó Não, perdi o cheque Quase Um já era Um já era Mais um né Um, um 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 Segura, segura! Segura, segura! Braba esse vaipão, né? Bicho, é bom demais! Corrida na chuva eu gosto, mas vou atualizar ele ainda para nós, hein? Gente, vocês reclamam que minha testa está brilhando? É só vocês pararem de me estressar, aí eu não vou suar e não vou ficar estressado e não vai brilhar, entendeu? É o Ray Tracing! Vocês não estão preparados para a nova tecnologia? Ray Tracing! Tem um pessoal aí que nem percebe, é natural! Pô, o que aquele cara está andando de que ali, velho? O bicho está muito rápido! O cara está muito rápido! Será que eu consigo alcançá-lo? É um gringo! Ah, ele está de ATS, pô! Olha só! Obviamente o carro está indo lá! Como com ele está? Mas. Olha só! Uma lenda que ultrapassou o Nuka! mano se o meu GT, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, de propósito o carro entrando na frente se o meu GTR perder para a Ferrari, não, para essa Ferrari aí, nerfada, meu irmão, não tem como, né, a Ferrari, esse carro aqui é nerfado, mas a Ferrari é mais nerfada do que esse aqui mil vezes esses carros de evento sazonal sempre eles dão um tempo e depois volta, o Apolo tá demorando, né, o Apolo, acho que o Apolo é o que mais tá fazendo falta aí no evento sazonal mano, quando sair o Apolo no evento sazonal, eu sei que os caras vai vender no leilão, só de pirraço eu vou comprar uns 30 eu vou comprar uns 30, cara, e eu nem preciso mais, né, olha, esse carrinho aqui é bom, velho, eu tenho esse carrinho é bom, olha o tanto que ele acerta, e ele tem final, né, só que ele é arisco, o cara quase erra vixi, vem outra Vulka a Vulka Edição Forza, o pessoal fala que ela é top também, inclusive um cara tava usando a minha tonagem da Vulka Edição Forza, né, e o cara tava destruindo o modo online, velho eu até tinha perguntado ele, ô, de quem é essa tonagem que você tá usando aí pra me copiar, ela é sua aí como saiu essa MR aqui, eu achei que essa aqui era melhor, e eu deletei a tonagem vou ter que fazer outra o cara tinha passado essa aqui igual um foguete, cara os carros semi-pista aqui no Forza é tudo mais fraco do que as versões normais, é incrível a McLaren, é, a McLaren 600LT é fraca o Porsche GT2 é fraco, o GT3 é fraco é, a Ferrari pista, 488 pista, né, é fraca as versões pista aqui é tudo fraco, KTM GT4 nossa, que vacilo, cara acho que o Fernando, ele tirou o aerofólio do Vulkan dele, velho toda hora ele vejo esse Vulkan dele sem aerofólio, então ele tá arrastando o carro nossa, quase que eu perco o cheque essa roda ficou legal nesse carro, é difícil achar uma roda legal para os carros porque você não pode colocar todas né, tem que ser estratégico é, bora links, vamos andar com uns carrinhos mediano aí né ah, é, é porque esses outros carros aí, cara, já, já levei para o canal, né, gosto de dar uma revezada olha só, racha, rego é, tá seguindo o canal, hein meu Deus tamo junto ai gente agora eu respondo aí, viu e link, você não sabe o que o COD falou pra mim mandou uma mensagem no zap zap, o COD caos ele disse, nunca descobri que no, 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 no Forza Motor Sport tem vantagem, um PCzão tem só 30 anos que eu tô falando isso bora, bora deve ter uns 30 anos que eu tô falando isso ah, não o COD, cara o ROC encostou na, na o ROC encostou no meio fio e chamou na parede, cara você viu, é, esse jogo é louco, né, mano ele triscou no meio fio e perdeu o controle do carro e aí vem mais um brabo aqui, o Vitor o que é que aconteceu ali? mano, o, 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 o FPS no, eu vou conversar com os pro players aí, eu tô achando que influencia mais do que, no, do que em jogos de FPS, né, jogos de tiro, a influência pode ser um pouco maior, hein ah, botando defeito no meu design, cara vesgão, ah, vai o Ian, beleza? vamos lá, gente, o pessoal tá falando que o meu design tá vesgo o design, não, 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 deixa eu ver, eu vou olhar agora aqui, ó mas vocês tem problema de divisão problema sério, cara meu Deus aonde que esse, que, não, tá certinho ali você, nossa, vai fazer o bater pessoal da live pega no pé demais pessoal da live pega no pé demais eu acho que é de propósito bom, bom, essa curva aqui é boa essa parte aqui é um perigo, ó essa parte aqui é um perigo, que o trânsito aqui é violento é, até que foi de boa é, ah, só tem um carro aqui, ó mas ali aonde é que esse tigre tá vesgo? mas, ô, vocês gostam de botar defeito em tudo, né, cara eu acho incrível acho que a telinha do celular de vocês aí com esse rachadão no meio aí que tá, tá dando esse efeito aí, né tá dando esse efeito aí ó, tá dando esse efeito aí ó, tá dando esse efeito aí ó, tá dando esse efeito aí